Like, exito, se quer ajudar deixa um like, exito, se inscreve no canal se não for inscrito, que dessa nossa vídeo é muito mais bonito, like, exito Dudu, eu vou lançar um desafio pra você aqui hoje, tá, é um desafio, não um desafio, tá O desafio é você ainda ser o mais forte do server depois de ficar um mês sem jogar lifting simulator Eu sou o mais forte Sério? Sério Libera o Dudu que existe dentro de você Mostra, mostra que você é mais do que ele Mostra, vamos ver, tira esse negócio, isso Eu desafio você não ser o mais forte do servidor, é isso Eu sou o mais fraco aí Ô louco, aí sim Agora eu te desafio a fazer o jogo virar ouro, olha o tamanho do jogo Eu desafio você ficar ali no meio das pessoas do server então, no mid Como assim ficar no meio das pessoas? Não ficar nem lá embaixo, nem lá em cima, no meio Ah sim Ah, ele consegue também Ah, é, ele vai ter que trocar, ele vai trocar né, tá certo Ele tem que comprar uma outra aura Eu caiu no banho certinho, eu cumpri no shopping certinho Caiu no banho? Não foi Finalmente caiu no banho, tô brincando gente, ele toma banho todo dia Todo sábado Ele gosta de ser cheiroso, gosta de andar cheirosinho, limpinho, arrumadinho Não tem um sábado que eles não tomam banho Olha, precisando ou não precisando, todo sábado ele tá ali debaixo do chuveiro Não, para pai, você sabe que eu tomo banho todo dia Ah, e sábado você não toma banho não? Brincadeira gente, o Dudu toma mais banho que eu ainda Com medo Ô pai, eu posso vender? Pode, sei lá, tanto faz Vai ser a última vez que eu irei vender Isso, vamos lá A última, você já vendeu? Já Ah, a gente tinha que fazer um drama, finge que você não vendeu ainda A última vez em que Dudu Becero venderá no Left Simulator Será esse o fim? Será esse o fim? Será se está tudo acabado por aqui? Tá, parei Parei de bobeira Gente, é isso mesmo, não tamo brincando Ou tamo, não sei Eu só sei que o jogo já faz 11 dias que passou o Halloween O jogo não lançou a atualização para encerrar o evento de Halloween Então a única coisa que sobra para a gente Depois de gravar vídeos tão bons aqui no jogo O que sobra para a gente é vir aqui se despedir, né? O jogo foi ficando por aqui Quem jogou até o final? Eu tô no meio! Eu tô no meio! Conseguiu? Olha aí, Jô, tá mais fraco que você ainda Mata ele, Jô, vai, Jô Vem aqui Dudu, vem aqui Dudu Tem uma atualização aqui, ó Vem aqui Dudu, perto do Jô Tem uma coisa pra você Ué, quem transformou o Jô em ouro? É, calma Ué, mas você é mais fraco que ele Mas eu tenho a última classe do jogo Eu te desafio a ser mais lento que eu Eu também É impossível Olha pra mim, mano Eu consigo Você consegue... Ai, Jô, para Batei alguém Batei alguém Batei alguém Pelo menos eu, né? Eu sou mais lento que você, pai Quero ver, quero é você Vamos ver, vem pro fight, Pedro Olha aqui Pera aí, seu Victor, ainda não Deixa eu ver o Dudu Ah, tem um menino matando nós Ô Dudu Eu desafio você comprar uma classe nova, então É, esse é o desafio que a gente tem pra você Você precisa comprar a última nova classe que vai lançar em 2021 Um mês Em 2021? Compre aí, quero ver Isso é impossível Compre, quero ver Ah, não consegue, né Dudu? Ah, não consegue, né rapaz? Eu sabia Então eu vou comprar, vou comprar de dois mil robux aqui, ó Tá louco? Para com a gente Não sabe brincar, não brinca, mano Pra quem apelar Quanto que você tá de moeda, filho? Pra gente ver qual o teu ranking aqui 8.651, 6 Tá louco 8 Você tá em número 164 no mundo Então é só esperar receber tua skin Cadê tua skin? É Nossa, gente, é mó da hora a skinzinha aqui que ganha Acho que é parecida com aquela skin de Halloween que o Jô tem Dá uma olhinha, Jô Vai lá na loja e dá uma olhadinha Vê se é parecida com a tua skin de Halloween Ah, tem que ir lá na loja É, tem que ir ali no shop, ele Vendo e daí vai no shop Transformações? Isso Eu não tinha batido o anel em uma vez, sabe? Menino era mais forte que eu Cheguei e só deu um tapete Esse aqui que tá em top mil? Isso, top mil Sim, é parecido, é mais ou menos a minha mesmo Ah, não Equipa, quero ver O quê? Espera, se a gente vai ver a skin do top mil Antes dela sair, Dudu? Como assim? Ô, louco, quero ver Será que o Jô tem igual mesmo? Não, não é possível Não Nossa, o Jô virou carvãozinho Olha isso, gente Eu fui o único a ganhar skin Ô, louco, Jôzera Como que você conseguiu, cara? Ela virou? Eu sou amigo do dono Ô, louco, Jôzera Eu sou amigo do dono O dono é amigo meu Aí ele me deu Olha só, Dudu Sumiu, ele sumiu Cadê? Cadê? Ele desapareceu Foi embora Ele foi pra Marte Ele cansou dessa vida aqui na Terra E resolveu ir pra Marte Que massa, mano É igualzinha a skin que ganha no top mil Sim Pena que só ganha ela no jogo, né? O jogo vai morrer Então a gente nunca mais vai usar ela Ah, eu queria pegar alguma coisa rosa Pro Jô entrar dentro Só que Ah, não, Dudu Na moral Humilha o Jô aí, Dudu Coloca uma skin de robust Aquelas que a gente fez Qual delas? Escolhe uma aí Eu vou escolher Escolhe uma daquelas skin de robust Que a gente fez Do Venom? Do Destroyer? Do Destroyer Você tá achando o que, Jô? Que só você pode ter skin assim? O Dudu também tem, cara Eu tenho skin do Destroyer Eu sou destruidor Mas não é exclusiva Dá pra comprar É exclusivo da exclusividade Não é exclusiva Dá pra comprar A minha é exclusiva É exclusiva Exclusiva É só pra criar um amigo do dono Exclusiva Vamos fazer uma coisa aqui agora Morre Ô, como que é o nome da tua skin, Jô? Ai, me mataram Olha aqui, Jô Ô, Jô Se liga aqui, rapaz O Aborba versus o Caveirão Vai lá Aborba versus Caveirão Quero ver a porrada Faleceu Ô, até eu morri, Jô Dudu Eu deixei Eu tenho uma pergunta importante pra fazer pra você Muito importante Ah, deixou então no mata Presta atenção na minha pergunta Dudu, ela é importante Dudu Ela é importante, tá? Pergunta Quando você come Pra onde a comida vai? Vai direto pro chão? Ai, ai Ai, ele come de novo Como você faz cocô Se você não tem uma barriga pra segurar lá? Como você faz xixi Se você não tem piu Próxima pergunta Como você pode ser tão fofinho Se você não tem um coração? Você é um esqueleto Não tem nada Ó, o Jô O Jô tá dentro do Dudu Ó, o Jô vai nascer do Dudu, ó Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, dá pra ficar maior que isso Maior ainda? Dá Não, engraçado É a minha visão daquele barco, né? Olhando pro Dudu lá em cima Parece um monstro Oi, Dudu Te amo Me dá roubos E eu, então? Olha o Jô Olha o Jô O Jô quer morrer voando, Dudu Quero não, quero não Ih, não consegue, ó Não consegue, né Moisés? Ô, louco Não consegue É porque o Jô tem a skin de level 1000 Tu sim, mas Ai, eu dei Falece Agora Ai, meu Deus Olha, ele tá no ar Ele tá Eu dei reset Ah, tá Deu reset e virou ouro Aham 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 Para de mentir, Jô Cabe mentir que é uma beleza, né? Toma, Nudu, toma Galera, nós viemos aqui hoje Pra se despedir do Lifting Simulator Porque provavelmente o jogo nunca mais vai atualizar Se ele atualizar, aí beleza Se enganamos, a gente grava mais um vídeo mostrando a atualização Beleza, tranquilo Mas eu acho que ele nunca mais atualiza, gente Porque já era pra ter arrumado esse negócio aí depois do Halloween Olha, o Jô tá dentro de mim Ô, louco, olha só Quem disse que o esqueletinho não come comidinha, né? Mastigou o Jô Ah, saiu Ele fez cocô Ah, meu Deus Mata o cara que vai querer ficar treinando Você consegue? Consigo, é muito difícil O outro, o outro aqui, ó Nossa, olha o tamanho do cara que ele não foi Olha o outro lá atrás lá, Dudu, o outro lá atrászão Matei Vai, pega aquele com caixa de som lá Olha o cara voando Nossa, o Duplo é muito rápido, sério Meu amigo Que pena que o jogo tá do jeito que tá, né? Era tão bom gravar vídeo aqui Vai deixar saudade, Sr. Lifting Simulator Saiba que eu sempre te amei Pô, quando o cara voltar, eu ia falar Nossa, como é que vocês queriam me matar? Pois é, deu ruim Mas galera, vídeo vai funcionar por aqui Acredito que realmente este será o último vídeo de lifting que vocês vão ver aqui De repente algo pode mudar no meio do caminho Mas vamos ver Valeu, galera Obrigado que assistiu todos os nossos vídeos de lifting Falou, tchau 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 E quem não assistiu, vê a playlist aí, cara Tá da hora os vídeos, um mais da hora que o outro Tem vídeo com o Rafa Tem vídeo sem o Rafa Tem vídeo com o Rafinha Tem vídeo sem o Rafinha E tem vídeo com a vovó Com a mamãe Tem vídeo de tudo de qualquer jeito aqui Até plantando bananeira Não, plantando bananeira Não, plantando bananeira já teve, pai Lembra quando eu fiquei grandão, né? Eu fiquei mexendo no mapa Verdade Teve vídeo Até fazendo cocô aqui teve vídeo, gente Tem vídeo de tudo de qualquer tipo Juhu